E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai jogar Minecraft, tá? Bom, não vai ter mod, apesar de tanto que eu tenho aqui, porque eu não consegui baixar mod, eu não sei como usar, mas tá, vamos. Espero carregar aqui, tá? Eu vou cortar o vídeo, quando carregar eu já volto. Bom, gente, eu já entrei no mundo aqui, né gente? Entrei aqui e vamos. Tá de noite. Ah, não sei que eu tava no telhado aqui, vamos gravar. Mas tá, a gente vai abrir aqui. E eu vou pegar mais coisas assim. Deixa eu ver antes, bate a mão, te pego, deixa, o mapa. Lembra, eu já vi esse mapa, porque eu sou a mãe do Jad. O Jad, ele fica só dizendo que ele tem um canal, mas na verdade ele não tem, ele só... Não, ele tem, ele só não tem vídeo nele. O Jad tem um canal, só não tem vídeo. Vamos pegar esse aqui, um pouquinho aqui. E hoje, aí a gente vai buscar uma jornada. Ah, caiu dentro da piscina. Não, 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 não. Então, pronto. Deixa eu completar aqui a parte de casa. Vamos pegar a chave e a outra parte de fundo. Vou só pegar umas coisas que alguém... Alimento? Alimento. Eu minerei o meu óculos e eu achava um de amante. O meu óculos eu tava minerando e eu achei o de amante. Ah, não posso matar porco. Não, pior que eu posso, não sou o Jeff Ghost. Olha, eu tenho bastante lã, então eu vou evitar matar a ovelha. Eu tenho bastante lã, eu vou evitar matar a ovelha. Olha, tem uma ovelha, mas eu não vou matar ela. Tem um burro de... Ah, caramba. Tem um burro de... Eu não queria muito mexer com esse burrinho. Eu queria muito mexer com esse burrinho. Eu queria muito mexer com esse burrinho. Eu vou pegar a célula do meu cavalo e coisar nesse burrinho aqui. Gente, eu fiz também uma árvore de jungle em off. Eu não usei criativo. Eu fui nadindo, peguei essa mente e plantei essa árvore. O que eu tô fazendo aqui dentro? O lugar que eu tenho que ir é pegar a célula. Essa bala é esse. Não, 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 não. Tá bom. Tira o mapa da mão. Vou montar nele. E deixa eu tirar a célula. Que célula. Não enjoo nada. Pronto. O cavalo que ainda é meu. Eu uso a ele. Muito bom. Eu quero esse burro aqui. Porque o burro dá pra botar baú e o cavalo não dá. De burrinho ali. Mas que ele não pula muito, mas... Ele também é meio difícil de me esticar. Não, não é tão difícil, não. Vamos botar a célula nele. Mas que ele não é de muito rápido mesmo. E a velocidade... Mãe! Ele tá dando essas paradas, gente. Porque meu dedo, ele tá saindo do coisinho aqui. Pra andar. E por isso que ele tá parando de vez em quando. Pronto. Vem! O que é que eu vou fazer? Fui minerar. Deixa eu pegar umas picaretas aqui. Vai que eu preciso. Minha de ferro aqui. Se eu achar mineiro raro. Eu pego outras de pedra aqui. Eu vou evitar gastar essa de ferro. Eu já fiz um buraco aqui do tamanho do mundo. Um buraco do tamanho do mundo. Aqui. Vou chegar na bedrock. Tá sendo isso. Por aqui eu tô. Vou chegar na bedrock. Cadê a caverna? Aqui, caverna. É aqui ou é aqui? Não, é ali mesmo. Acho que é aqui. É, é aqui, é aqui. Agora eu tô perdido. Eu não sei onde é a caverna. Tem um morcego aqui. Nossa, eu matei ele sem querer. É onde mesmo? Tô tão perdido que eu não sei onde é a caverna. Olha aqui. Bicho, pior que eu esqueci de trazer tocha. Não tem nem carvão. Não tem nem carvão. Pera, gente. Vou cortar o vídeo aqui. Eu vou ter que pegar carvão, tá? Eu vou cortar o vídeo. Eu já peguei umas tochas aqui. Eu não me lembro de aparecer. Já me lembro? É aqui. Meu, eu não me lembro. Tô com uma coisa na memória. Se eu mudar pra outra coisa, eu não me lembro. O que era que eu tava com isso? Vamos explorar. Uhul. Uhul. Pra que que ser? Nada. Se puder fazer maçã no quentado, né? Não dá mais. Um pouco de edição. Removeram. Removeram até no pocket edição. Eu vou precisar uma maçã assim, normal. Eu fico pensando. Por que que o pocket edição é sempre o último? Que coisa, que adiciona as coisas. O consultador. Sempre primeiro. Eu tava buscando um pouco de ferro. Eu tive que ficar... Gente, pra vocês terem uma ideia, eu tive que ficar muito baixo pra encontrar ferro. Tinha encontrado diamante, mas não tinha encontrado ferro. Gente, não tinha achado diamante, não. Não, gente. Eu tinha achado muito minério. Eu não achava um ferro. Eu peguei isso aqui, esses ferros. Esse ferro. Não, cadê? Cadê? Ui, Maria. O que é isso? Trouxe pedra aqui. Um empinho de pedra. Eita, acabou as pedra. Deu com madeira, meu. Tem que tomar muito... Tem que tomar muito cuidado com o que eu vou fazer as coisas. É bom, né? Eu achei ferro Eu tava precisando muito Deixa eu ver se aqui Eu vou ficar em cima do bloco de ferro Porque eu não vou quebrar ele Vai entrar aqui Que perigo Aqui embaixo Eu tenho medo De andar em cavernas muito fundas Sim gente, sério Eu tenho medo Eu tenho medo de Herobrine aparecer aqui Me jogar na lava E alguém do bloco de ferro Nossa, parece uma escada perfeita Gente Deixa eu falar um pouco Conheço o Lick, meu lindo Então eu não acredito muito dele Mas um dia eu posso encontrar Talvez uma pista Sobre isso Talvez Não sei muito se é uma pista Não, não acredito muito Mas é bem assim Dizem que o Lick pode aparecer Se você encontrar uma caverna perfeita Tipo uma escadinha perfeita Não pode ser uma caverna Mas persiste Se você encontrar uma caverna Uma escadinha perfeita E o final do Lick Não vai ser uma escada Tipo assim Dessa Vai ser uma escadinha perfeita Tem que ser uma escadinha larga E muito bem feita Como se alguém tivesse ido lá e construído Não Um gerô Ah, eu queria pegar Todo esse índio aqui Bom, gente Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado Deixa o like Se não gostou Deixa o like mesmo assim Pra ajudar o canal Se inscreva Ative o sininho E compartilhe geral Tá bom E tchau